Oi gente, tudo bem? Tô começando aqui mais um vlog pra vocês Agora eu tô indo pra casa da minha bisavó, lá no interior E são 7 horas de viagem A gente só vai ficar 3 dias, mas é tão cansativo Porque é muito longe E enfim, eu vou gravar tudo pra vocês Como vocês já sabem, o Gisele não pôde vir Porque ele não pôde fechar a barbearia Então eu tô com a minha família E vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? A gente parou aqui agora pra tomar café E vocês vão acompanhando, tá? Gente, olha o café também O da Stephanie Olha o de Gabriel Agora preparem para o maior de todos Tcharam Olha o tamanho do meu prato, é o meu café Coxinha com catupiry E um pouquinho de suco só Agora eu vou comer aqui E seguir viagem Dormi, dormi, dormi Quando eu acordei, estavam parando já pro almoço Então, gente, nem tem muito o que filmar a não ser comida, tá? Porque é só viagem e a comida Agora a gente parou aqui numa cidade que chama Araraquara Aí a gente vai almoçar aqui Meu leve pratinho pra vocês Menina, tô com uma cara de sono Que é de se dar dó Tava aqui gravando stories Graças a Deus tinha filtro Porque aqui no YouTube não tem Então vocês são obrigados a me ver assim Eu tô com uma olheira terrível Eu só durmo a viagem inteira Mas enfim Todo mundo parou ali pra entrar ao banheiro Eu tô sentada no chão Tomando um ventinho Tô tão gostoso aqui Enfim É bem interior mesmo, gente Eu amo o interior Parece que o clima é diferente, né? Onde a minha bisava mora é a Estrela do Oeste Se alguém aí conhece a Estrela do Oeste Deixa aí nos comentários Que eu vou ficar muito feliz em saber Porque todo mundo que eu falo Ah, eu vou sempre pra Estrela do Oeste Todo mundo fala Ah, onde é a Estrela do Oeste? É porque é bem longe mesmo, gente Fica perto de Mato Grosso do Sul Mas a gente vem todo ano Inclusive no final do ano A gente passou aqui Tem vlog no canal E aí Eu amo aqui, gente Eu amo o interior E ainda não chegamos É... A gente já andou bastante Acho que ainda tem umas duas horas Pra chegar lá Aí agora provavelmente Eu só vou filmar pra vocês Quando chegar lá, né? Porque Eu só durmo, gente O caminho inteiro É só entrar no carro Não tem como Eu começo a dormir É incrível Olha a minha cara Vocês acham que Eu só durmo? Olha ali a outra Todos estavam lá dentro Todos saíram do carro A outra continuou no carro Dormindo Tá vindo até tonta Minha filha Jevã Finalmente chegamos Já vai dar quase 6 horas da tarde Mas graças a Deus Aí a gente vai ficar aqui Agora tarde Na casa da minha tia Onde mora a minha bisavó Ela tá dormindo Depois que ela acordar Eu mostro pra vocês Graças a Deus Chegamos Hoje eu praticamente Só filmei comida A gente mal chegou E a minha mãe já veio fazer O que? Mãe! Hum! Chega do interior Vem fazer café O café aqui, gente É muito bom É bem diferente, ó As coisas aqui São bem naturais, assim Bem gostosas Comida com óleo de É, aqui a comida é com Eles não fazem com óleo Nem com azeite Eles fazem com Banha de porco Ai, é uma delícia E bem mais saudável também, né? Gente, vocês vão me perdoar Mas outra vez eu vou ter que gravar o que? Comida Por quê? Eu cheguei Quase fui atropelada Da Itália Cheguei E dormi de novo E aí? Já acordei Era a hora da janta A gente tá vindo aqui Num lugar que vende espetinho É tipo uma conveniência, sabe? E o meu primo que mora aqui Falou que é bom Então, vamos lá Ó, gente Já chegou meus dois espetinhos Pedir um de queijo Um de pão de alho E um de carne Já chegou esses dois Aí tem molhinho Tem mandioca Tem farol Tá uma delícia, gente Todo mundo aqui comendo Bom, gente Eu posso ter dormido o dia inteiro Mas continuo com sono É muito cansativo Porque a gente fica muitas horas viajando, né? Então agora já tomei meu banho Já tô aqui pronta pra dormir E é isso Até amanhã Bom dia, gente Tô com a cara inchada Porque eu acordei faz pouco tempo Aí passei aqui um reboquinho, né? Pra dar uma disfarçada E, gente Hoje é o grande dia É o dia da festa De 100 anos da minha avó Inclusive ela acordou Vou mostrar ela pra vocês Pera aí Ó, gente Ela ali Fica o dia inteiro cantando Vou sentar lá e bater um papo com ela Muito feliz de ver vocês aqui Ah, é? É E hoje tem o quê? É? E o que vai ter hoje? Vai ter muita coisa É? Vai ser seu aniversário? É? Vai ser o aniversário da senhora? Vai Eita, que legal, né? É É só de noite É só de noite, né? Que legal Quantos anos? 100 anos 100 anos, né? Que honra, né? Bom, e agora? Gente, aqui é um calor Um calor Estamos em junho Lá em São Paulo Tá frio E aqui é muito calor E logo cedo Ui E agora a gente tá indo conhecer a feira aqui De Estrela do Oeste Gente, olha o tamanho das cabeças de alho aqui Deixa eu ver, né? 10 reais os alho Esse não tá estragado não, né? Preto assim Será que não tá? Não, tá não Minha mãe vai levar Nossa É? Geléia de macotó Olha que delícia Aí, gente Bem Isso que é uma delícia Ó, gordinha Não sei nem Não tem muita cartilagem E o queijo aqui também Delicioso Ganassas Minha mãe ama os queijos daqui 5 reais só Olha que verdade Tem muita cartilagem Não sei se eu levo Ai, gente Eu amei a feira As coisas são bem fresquinhas mesmo Sabe assim, quantas tarefas que acabou de tirar da horta Eu amei Gente, meu pai agora ele quer ser blogueiro Ele tá gostando de ter Instagram, né pai? Olha que legal Tá gostando Ele fica assim Postem fotos minhas no Instagram E minha irmã tá sendo a fotógrafa Tirou algumas fotos minhas Agora do meu pai Agora é a hora boa Tudo tal Hora do almoço Gente do céu Eu vim comer numa mesa Que tem aqui fora De tanta vergonha do meu prato Que eu enchi Não, mas me fala se isso aqui não é uma tentação Arroz, feijão Bife Carne assada Assim meio Costelinha, né? Que fala Uma linguiça Que tem aqui que é deliciosa Abóbora E mandioca frita Ai, socorro, né? Gente, pensa numa comida boa É a daqui Nossa, dá até uma moleza Depois que come É tudo muito diferente O sabor Muito diferente Nossa Comeria outra vez Mas não posso comer de novo Porque senão vou engordar Porque eu enchi o meu prato Mas é uma delícia Nossa Cocei o olho Tô com o olho Tudo borrado de preto É Agora a gente Veio trazer Minha tia No salão Pra fazer o penteado E aí Aproveitamos pra passar Aqui na sorveteria Pra gente pôr um sorvete Tá todo mundo lá dormindo Depois vão ficar Tudo bravos Porque não vieram Mas fazer o que? A gente veio aqui E vai tomar Sorvete Desde criança A gente vem nessa sorveteria Tem muitos Muitos sabores Muitos sabores Eu acho que eu vou pegar De mim E acho que eu vou pegar Uma abóbora com coco Minha mãe quer Abóbora com coco Eu ainda vou decidir Só tem muitos 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 sabores Ai, é uma delícia Ó, gente Peguei A bola de cima É de kinder ovo E a de baixo É de leite ninho Os dois que eu amo Tá uma delícia Muitos sabores 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 Muitos sabores